Olá, meu nome é Pedro Henrique Magrãs Macedo, sou graduando de Letras em Inglês pela Universidade Federal do Piauí e o estudo que vou mostrar hoje para vocês faz parte de uma pesquisa ainda em andamento pelo PIBIC com orientação do professor Dr. Claudio Augusto Carvalho Moura. Então, com essa pesquisa inicialmente, objetivamos entender um pouco do contexto em que dragões na literatura se encontram na Antiguidade até o período medieval. E essa criatura fantástica já é existente na cultura ocidental por séculos. Existem vários teóricos que vão tentar explicar suas simbologias e suas origens. Existem antropólogos, por exemplo, como David Jones, que vão afirmar que as histórias de dragões são oriundas de um medo ancestral de hominídeos que lutavam contra predadores e tinham medo desses predadores e encontraram fósseis antigos também que seriam parecidos com o que a gente pensa como dragão hoje em dia. Mas também há na psicologia e psiquiatria, como em Carl Jung, toda uma relação de associar ao simbolismo. Carl Jung vai falar que nós criamos dragões para enfrentar dragões na vida real. Mas para esse estudo, nós decidimos utilizar as ideações de Daniel Ogden, porque esse teórico vai afirmar que talvez uma das melhores formas de compreender essa criatura seja realizando comparações e contextualizando através disso. E nós decidimos, então, partir da cultura helenística, porque, além de etimologicamente a origem da palavra ser grega, dracon, é nessa cultura que vemos algumas das principais histórias que são identificáveis sobre heróis enfrentando dragões, que são muito bem documentados pelo poeta romano Ovidio em seu livro Metamorfose. E, embora que chamemos de dragões na cultura helenística, eles não são muito bem descritos como dragões que conhecemos hoje em dia. Sua aparência física é extremamente diferente do que pensamos e é mais próximo de uma serpente gigante com aspectos sobrenaturais, como é bem dito por Daniel Ogden. E as principais histórias que encontramos nessa cultura são as de Perseus e Hércules, que apresentam uma estrutura muito parecida, que é da donzela em perigo, que o herói vai resgatar a donzela, que está em perigo por ser presa por um dragão e quando a liberta tem uma recompensa. No caso de Perseus, a recompensa poderia ser considerada a se casar com Andrômeda e Hércules ganha a recompensa do deus Zeus. Na pesquisa, também tornou-se perceptível que esse tropo literário da Dama em Perigo por um Dragão foi transferido para a Idade Média. Patricia Brown vai dizer que boa parte das histórias de cavalaria e de santos enfrentando dragões vão passar por uma influência direta da história de Perseus. Além disso, o que podemos perceber é que há uma ressignificação muito grande no período medieval em torno da figura do dragão. Martin Arnold e Thomas Honegger vão afirmar que para a doutrina cristã essa figura se tornou a personificação do diabo, assim como a personificação do mal e do paganismo. E essa mudança vai influenciar fortemente como o protagonista enfrenta essa criatura. Essas questões estão fortemente presentes no clássico anglo-saxão Beowulf, uma vez que um poeta cristão está descrevendo um épico nórdico, apresentando um dragão em que o herói do nome da obra vai enfrentar. E esse dragão é carregado de simbolismo da avareza nórdica. Enquanto nesse mesmo período, temos outro dragão da literatura, muito importante, Fafnir. É sua presença, é mitológica, mas a literatura documentou em várias sagas a sua história. Nesse estudo, analisamos principalmente através das obras Edenprosa e A Eda Poética. Essa personagem, também citada em Beowulf, também apresenta avareza, mas não é bestializada e apresenta traços de humanidade, algo que é quase único até então visto na pesquisa. Por fim, o que podemos perceber até então na pesquisa é que os dragões da cultura helenística e mitológica apresentam menos a personificação de um mal absoluto. Eles, na verdade, servem como obstáculos para os heróis para que provem seu etos heróico, além de serem meios de recompensas. Enquanto nas histórias com viés cristão, o mal é absoluto, pois personifica-se a presença do diabo.